Fala galera, depois de um bom tempo sem gravar porque o João tinha se machucado, como vocês bem viram aí quem assistiu o vídeo anterior, estamos nós aqui de novo e vamos fazer um passeio agora, hoje dia das crianças, um passeio exclusivo do dia das crianças, nós vamos andar numa pista que tem onde o pessoal tira carta, é tipo uma cidadezinha assim sabe, é bem legal, vou levar o João lá para ele andar, para ele conhecer e a gente quer convidar cada um de vocês para ir com nós, beleza? E agora eu voltei a andar de moto como vocês podem ver e eu vou curtir esse dia, no dia das crianças, andando com ela e mostrando para vocês, beleza? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto